O que é que faz isso? É, foi o começo a ver, porque eu não pensei, é que foi, é, é, eu acho que você é muito engraçado de um homem que, que, a gente foi lá, 10, meu ex-credito, nós somos projetos de 10 países lá, pra dar apresentamento pra ele, e saiu um grupo e levou assim, mas, o cara tava filmando, ficou nervoso, deixava a câmera, soltava a câmera e tal, e que foi, não tem não, ele tava mandando um cara aí pra filmar ele, pra, e sei o que. Visto, quando o cara entrou, dentro do, eu disse que não é, não tem não, tem um sol, e aí, ele falou lá pra gente e tal, e o Brasil acabou sendo a última equipe que ela varia a passar, ele ficou lá na hora e na hora, pra gente, pra pouco, eu queria chorar o tempo, porque ele lembra depois da gente esperando, e aí, depois ele, depois ele, depois ele, depois ele chegou lá aqui pro Estados Unidos, que era aí, quem tem essa gente, é, aí ele começou a tremer e tal, não sei o que, quando ele chegou lá, que apertou a minha mão, eu olhei assim, pra ver o negócio assim, uns 10 segundos, aí eu falei, mas aí comecei a falar, tá tudo tremido a minha fala aí, e aí, gaguejando e tal, mas, bem legal, assim, foi uma experiência bem diferente, e, passei uns dois vídeos na minha mão, eu acho que, se eu pegasse, 0,01% que ele tinha, tava tranquilo, mas, depois disso, o engraçado é que a gente fez o meu ex, eu acho que, 15 dias depois, ele já não era o irmão do mundo, né, foi passado, então eu pensava que ele ia lá com a bandeira dele, que ele é brasileiro, mas, não vai dar pra mim, né, é isso, ele foi lá, falou pra dentro da gente, tem que passar um outro tempo, deu um outro presente pra ele lá, já peguei pra tocar pandeiro, pra ele, que ela, já vai pra só ter um pandeiro, cão ele vai pegar pra ele, ele vaia pra tocar pandeiro, então, 15, não é mais que brinquei lá com ele, foi uma onda, mas, isso aí, cara, foi um vídeo e, é, ó, agora, os meninos de meu lado, já teve a chance de fazer a coisa mais lá comigo, então, acho que foi um negócio, Você pode falar de um animal muito melhor que eu, porque ele até é o mesmo importante de novo, porque eu não vejo nada que aconteceu, porque ele branco não está fazendo mais nada que aconteceu com ele mesmo. Então, eu cheguei o primeiro, e aí é engraçado que eu e ações que eu estava muito crescendo, eu já estava mandando a explicação. E o legal é que isso acontecia muito nada, eu não tinha nada mais de investigação. Eu, por exemplo, sentindo isso, ou seja, viajou para Seattle, foi lá para a parada da apresentação, ah, já queria uma informática, volta para cá, para Recife, na verdade, e vai fazer prova da faculdade. Provavelmente é isso que aconteceu por aí. A mostra de que, para a gente, não existia muita diferença entre a gente e você, que conhece os outros que a gente já trabalhou em conjunto, nada mais do que alunos de faculdade que tiveram a oportunidade de, utilizando tecnologias, chegar a um ponto mais interessante. Então, não é o caso em si, a gente foi em 2006 apresentar o Bill Gates, e depois foi chamado de novo em 2008 para fazer uma parada junto com ele. Tem um evento muito grande no começo do ano, e estavam só os presidentes de alguns países, que estavam recolhendo os presidentes do Porto do Brasil, o governador da Bahia e o Jax Wagner, que não estava muito engraçado, o presidente da Colômbia, o presidente do Equador, o que ficou bem normal. E aí, voltaram a gente apresentar o nosso projeto da agricultura por mil meses. A gente teve exatamente seis minutos e acho que cinco segundos com ele, em palco, e dois meses saíram, esses seis meses. E foi o nosso primeiro evento para a gente que é a primeira vez em dois anos que a gente apresentou o nosso projeto para uma patéia totalmente não técnica, e que o nosso solicitado ficou bem feliz com o que aconteceu. Então, o importante em si, mostrando essas coisas aqui, é que usando a tecnologia Microsoft, estudando um pouquinho, a gente consegue chegar a notar de uma diferença. E é engraçado que a gente já mostrou essas coisas e falou para um projeto que nunca deu lugar diferente. As pessoas falam que não acreditam. Os rapazes devem ter UTI gigante. Vocês vão ter que ficar, mas eu e o Diogo, a gente também não está ganhando. A gente aprovou na faculdade, e na verdade, a gente pegou todas as cadeiras, de mais fortes recursos. Eu estou no primeiro, porque é difícil também. E segundo, porque a gente acabou escolhendo como foco trabalhar na ideia de emprego. Então, as pessoas falam que devem ser um jeito. Não, eu sou um aluno normal, que me matei algumas noites, se direitinho de algumas páginas mesmo. E ele acabou dando certo. Então, isso foi assim. Eu desafio a vocês de escolher as coisas que vocês gostam. Escolher as coisas legais. Então, voltando ao resto dos BNC, a E9, ainda está no papel do Diogo, junto com o pessoal da FACAP, e aí eu coloco o nome do Thomas, e aí eu coloco muito a oportunidade do Diogo, por exemplo. Quer trabalhar junto, quer estar presente, quer participar do crescimento que acontece na área de TI aqui em Petrobras, e na região toda. Entendeu? Então, a gente quer começar a fazer isso apoiando os BNC. O que a gente quer fazer é mostrar que as pessoas que participaram da E9, podem ter chances e oportunidades legais de chegar ao próximo passo. E a gente vai fazer isso de uma forma, inicialmente em dia pequena, mas que espero que seja um diferencial. Então, as primeiras pessoas, os primeiros colocados no S2B, que depois vão se classificar 25 em cada um dos cursos, e os melhores alunos de cada um dos cursos, a gente vai dar uma premiação especial. O que eu falei, que a E9, ela é um teste, um centro de testes para qual é a educação da Microsoft. Então, por exemplo, aqui embaixo, o teste da Prometa. A gente tem o poder de disponibilizar um espaço para as pessoas fazendo provas aprovadas como certificado da Microsoft. Então, a gente vai dar para as primeiras colocadas no S2B, uma prova de certificação de tecnologia que eles aprenderam no curso. Então, quem trabalhar com o DEV vai fazer o curso com a prova 7536, que é a prova do framework do ATEM. Quem trabalhar com a questão de infraestrutura vai fazer a prova 7390, que é a prova com a procuração do STREV em 2013. Então, peraí, mas... Eu faço a prova como? Vai trazer para as pessoas aqui em Petrolina? Em três meses, eu não tenho como fazer isso há meses. Espera, sim. Começar a trabalhar junto com vocês aqui, montar uma premiação da E9 em Petrolina, e trazer, quem sabe, o centro de testes para cá, para começar a transformar vocês em extensamente na Microsoft. Mas, enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente vai dar para as pessoas lá para a Recife, para conhecer a E9, fazer os testes, e conhecer, em um pequeno momento, lá na Microsoft, em Recife. Não sei se alguém já sabe, mas a Recife é uma coisa menor da Microsoft, na região do Alto Nordeste. Lá, no décimo secundário, na décimo secundário, no prédio, lá no Porto Digital, fica a Microsoft. E a gente vive que nos reuniões em contato, na verdade. E a gente quer levar as pessoas que estão vivendo para ter contato com essas pessoas que fazem a Microsoft no Brasil em si. Ou seja, a gente tem pessoas como todos nós, que gostam de futebol, que gostam de tecnologia, e que estão no dia a dia vivendo aquela aventura de trabalhar para a Microsoft. Então, a gente quer levar o pessoal para fazer os testes da E9, e também para conhecer a E9 em si, e revistir se for necessário para se fazer uma aula especial para as provas em si, sem nada, que foi possível fazer, ou seja, continuar com o livro máximo acentuado, de assistindo para ir aproveitar a meio de drogas, e fazer o certificado Microsoft, que fica nesse prédio aqui lá no Porto Digital, o prédio do próprio Porto Digital, lá no centro do Recife, que é um casal mais conhecido na cidade, ele tem o potencial de selector marco zero, né, e um conjunto de ilhas e rios. E a Microsoft começa a se afirmar, já com uma vista muito bonita, esse próprio lugar, trazia reunião, a gente tem as pessoas em si, principalmente com a concentração online, almoçar e conversar com as pessoas que fazem a E9. Então, quando vai acontecer isso, logo ao fim do programa, a gente deve estar de volta aqui, para poder encerrar a primeira edição do programa, mas deveria artista, muito sucesso, e a gente vai descobrir que essas pessoas que vão trabalhar junto com a gente, vão ter essa chance de visitar a E9. E vão ter a chance, quem sabe, de participar de uma competição, que é estudosa, que a gente vai fazer no ar, quem sabe, de participar, é, é uma questão policial, é uma questão. Você viu que o livro do negócio, eu tenho 600 postes, lá em pessoal da E9, e mesmo quando a gente se manda fazer campeonato. Fazer a prova, trazer o certificado para casa, conhecer a Microsoft, e apoiar, quem sabe, para outras, outras edições das coisas que acontecerem, e a gente vê aqui, a própria E9, outras empresas de outras tecnologias, fazendo petróleo na região, do lado de São Francisco, se chamarem um povo que merece ser. Então, para terminar, eu queria falar, como eu tinha citado antes, a E9, ela é muito focada em Microsoft, então a gente é parceiro do Google, que trabalha muito com a pequenas empresas, então, a gente tem também, inclusive, as outras empresas, que eu acho, o clima de ser especialista, que o ano inteiro, ele trabalha com portais e colaboração, também a gente trabalha com coisa web, então a gente trabalha com portais, com as empresas, e, é, por uma situação que estima, a gente tem uma única empresa, que ela treina um parceiro Microsoft, para participar, do conselho, é, de parceiros, na área de desenvolvimento de software. Então, tudo que eu acho que está hoje, não é aquele conselho de gerais, que tem um e outro e outro, mas ele participa do conselho desse, da Microsoft, em si.